O Nintendo DS é o segundo console mais vendido de todos os tempos, ficando atrás apenas do PlayStation 2. E ao longo da vida, recebeu muitos, mas muitos jogos excelentes. E nesse vídeo, a gente aceitou o desafio de selecionar os 10 melhores jogos do portátil da Nintendo. Essa lista não está ranqueada, então a ordem que os jogos aparecem não importa, só pra deixar bem claro. E antes de começar, um recado. Se você quiser saber tudo sobre o mundo dos games, se inscreve no canal e clica no sininho, assim você recebe notificações sempre que tiver vídeo novo. Pronto? Bora lá! New Super Mario Bros. veio pra calentar o coração dos fãs mais nostálgicos. Depois de anos vendo Mario apenas em jogos 3D, spin-offs e relançamentos, ele finalmente voltou às raízes. Existem diversas novidades, como um cogumelo que te deixa gigante, mas nada que mexa na essência. Ao mesmo tempo, o game nos leva de volta à época de ouro dos games 2D do personagem, sendo extremamente divertido e cativante, mesmo que um pouco mais fácil do que deveria. E fechando o pacote, tem diversos minigames envolvendo os recursos únicos do DS que podem te prender por horas. Este foi realmente o retorno triunfal do bigodudo à velha forma. Zelda é Zelda, né galera? Se um console tem um jogo da série, ele vai aparecer entre os melhores dessa plataforma. O DS teve dois, e entre eles, o melhor foi The Legend of Zelda Spirit Tracks. 100 anos após The Wind Waker e Phantom Hourglass, em uma nova Hyrule, Link irá embarcar em uma jornada por trilhos de trem para salvar o reino. E como sempre, ele não está sozinho, só que a companhia dessa vez é muito especial. O espírito de Zelda. As dungeons estão entre as mais criativas e divertidas de toda a série. Os chefes, então, são um show à parte. Quase todos os controles usam a caneta do portátil. Algo que demora um pouco pra se acostumar, mas quando você pega o jeito, é aquela alegria que só um Zelda consegue proporcionar. O remake dos dois melhores jogos de Pokémon só poderia resultar no melhor jogo de Pokémon pra DS, não acham? E esse é Pokémon HeartGold e SoulSilver, que nos levou de volta para a magnífica região de Jotô. O remake traz todas as melhorias que os jogos anteriores tiveram, tornando o gameplay muito mais divertido e estratégico. Os Pokémon que não apareciam no original estão disponíveis aqui, tanto de gerações antigas quanto de novas. Já falei que tem novos eventos? Pois é, tem. Mas o maior triunfo deste game é nos levar de volta para Jotô e Kanto, duas das melhores regiões de Pokémon com belos gráficos e muita nostalgia. Se você só puder jogar um Pokémon em toda a sua vida, HeartGold e SoulSilver é o que você deveria pegar. E não foi só o Mario que teve um retorno às origens no Nintendo DS. Grand Theft Auto Chinatown Wars resgatou a época 2D da franquia com um jogo que é facilmente o melhor nessa perspectiva e até rivaliza com alguns 3D. Chinatown Wars pega tudo o que faz de GTA excelente, usa a perspectiva 2D e inclui diversos recursos únicos do DS. Pronto, essa é a fórmula de um dos melhores jogos portáteis de todos os tempos. Sim, é tudo isso mesmo. O visual cel shading é simplesmente lindo, nos dando uma nova visão à já conhecida Liberty City. Dessa vez, conhecemos a história de Huang Li, um jovem que chega à cidade para entregar a espada de seu falecido pai para seu tio Kenny. Mas se depara com um mundo criminoso em guerra. Apesar de mais simples, Chinatown Wars não deve em nada a outros da série, sendo uma adição mais do que digna para a franquia GTA. Apesar de ter começado no Game Boy Advance, nós do ocidente só fomos conhecer a trilogia Phoenix Wright Ace Attorney no DS. E que bom que aconteceu, porque senão a gente estaria perdendo um dos melhores adventures já feitos. No papel do advogado de defesa Phoenix Wright, você deve investigar cenas de crime, falar com testemunhas e participar de épocas batalhas no tribunal. Encontrando contradições nos depoimentos das testemunhas com as provas que coletou. Não espere realismo. Os casos são extremamente exagerados e os personagens bem caricatos. Mas no meio do humor, existe espaço para bastante drama e temas fortes, embalados por uma história excelente, cheia de surpresas e emoções. Elite Beat Agents é um dos melhores jogos de ritmo já feitos, sério. E olha que existem muitos games excelentes do gênero. Mas esse aqui não poderia ficar de fora da nossa lista. Use a caneta para manter o ritmo das músicas em um desafio crescente, que vai aos poucos testando as suas habilidades. E a história é hilária, porque mostra uns agentes do governo bem estranhos, que precisam dançar para motivar pessoas a resolverem seus próprios problemas. Tente prestar atenção nas danças enquanto você joga. A trilha sonora, por sinal, é excelente, contando com músicas de Stray Cats, Avril Lavigne, Queen, Jackson 5, Madonna e muitos outros. Este é um verdadeiro clássico do DS, que muitos fãs sonham com uma sequência até hoje. O Nintendo DS recebeu três ótimos Castlevania, e o melhor deles foi Castlevania Dawn of Sorrow, que é a sequência do também excelente Area of Sorrow, do Game Boy Advance. A história se passa um ano depois que o protagonista Soma Cruz, a reencarnação de Drácula, conseguiu impedir que seus poderes despertassem e que ele se tornasse o novo Senhor das Trevas. Mas um culto ameaça essa paz, e Soma precisará impedir novamente que ele se torne o mal que tanto quer evitar. A história é uma das melhores já contadas na série Castlevania, com uma premissa bem original e empolgante. O jogo não traz muitas inovações em relação ao Area nem à fórmula Metroidvania, mas é uma execução quase perfeita dela. Tudo isso torna Castlevania Dawn of Sorrow um dos melhores jogos de toda a franquia, e por tabela, um dos melhores games do DS. Afinal, quando Castlevania estava no auge, era quase insuperável. Final Fantasy IV é um clássico, sendo o jogo que criou o Final Fantasy que conhecemos hoje. E poder jogar um caprichado remake dele no DS foi um belo presente da Square pra gente. Este é um RPG clássico que usa o sistema por turnos ATB, que aliás surgiu no próprio 4 original. Comparado aos jogos que vieram depois, a história desse é até simples, só que mesmo assim, a jornada de redenção de Cecil nunca deixa de ser emocionante. Além de melhores gráficos, dublagem e uma belíssima abertura em CG, o remake tem novas cenas de história, mecânicas inéditas e outros conteúdos exclusivos. Um verdadeiro clássico renascido que encantou uma nova geração, assim como fez no passado. Uma das franquias mais aclamadas do DS foi a saga do nosso amado Professor Leighton, ou Professor Leitão, pros íntimos. Depois de três games, parecia que a franquia tinha chegado ao limite. Mas aí vem Professor Leighton and The Last Specter pra mostrar que a série ainda tinha muito a mostrar. A história é um prelúdio do primeiro game, que conta como Leighton e Luke se conheceram. E vai por mim, é incrível. Os puzzles conseguem superar os jogos anteriores, um feito e tanto considerando quão bons eram os quebra-cabeças dos primeiros games da franquia. Professor Leighton nasceu no Nintendo DS e foi um dos principais representantes do console. Uma lista de melhores jogos do portátil jamais estaria completa sem um game do nosso querido Leighton. E The Last Specter é o melhor representante pra isso. The World Ends With You é um RPG de ação de Tetsuya Nomura, o criador de Kingdom Hearts, que esbanja estilo em um dos games mais únicos de toda a biblioteca do DS. A jornada de amadurecimento do solitário e arrogante Neko Sakuraba é fantástica, cheia de reviravoltas e personagens incríveis. Aqui acompanhamos um jogo mortal que é ambientado em uma versão alternativa do Distrito de Shibuya, em Tóquio. O sistema de combates é fantástico, em que você controla Neko com a caneta na tela de baixo, enquanto usa os direcionais pra controlar o parceiro dele na tela de cima. Complicado? Sim, mas funciona muito bem e logo você estará se divertindo demais nas lutas. Este é um jogo muito único que claramente foi feito para os recursos do DS, tanto que as tentativas de levar ele pra celulares e Nintendo Switch não deram muito certo. É uma pena. The World Ends With You é um clássico e é triste ser de tão difícil acesso hoje em dia. Concorda com a nossa lista? Acha que faltou algum game, tipo Nintendogues? Conta pra gente nos comentários. E pra tudo sobre Nintendo e seus jogos favoritos, continue com a gente no IGN Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.